Fala, fala galinha do meu carro, tudo bem com vocês? Eu vou trazer uma série muito pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês apoiem a minha série de vida real de polícia, né? Então, eu gosto, eu quero que vocês me apoiem na série, né? Eu deixo o like, tá bom? Me segue aí no meu TikTok, né? No meu Instagram, né? E no meu Discord aí do canal também, né? Discord dos inscritos, né? E eu vou trazer uma série pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês deixem o like, tá bom? E me apoiem na série, né? Na série de polícia que eu vou trazer, né? Vou trazer uma nova série aí pra vocês, né? Vou trazer uma nova série aí Então, eu deixo o like, tá bom? E me segue aí no meu perfil aí, tá bom? E quem é novo, não perca nada, tá bom? Deixa o like aí, né? Ativa a sua dedicação, né? E compartilha aí pra sua família, tá bom? Pra seu pai, pra sua mãe, né? Ou pra sua irmã, pra seu irmão, né? Compartilha aí, né? Dá pra me ajudar aí, né? Eu vou trazer uma nova série aí pra vocês, né? De vida real de polícia, né? Não é de jeito que é ciclo, né? Que eu não tenho PC, né? Mas é um jogo, é um jogo Então, deixa o like aí, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? Ativa o sininho da autiscação pra me ajudar, né? aqui é a minha viatura nova né deixa o like aí né deixa o like só para me ajudar né minha viatura né que eu vou trazer tipo uma série aqui na vida no YouTube aqui tipo uma série né eu quero que me apoia tá bom apoia aí meu vídeo aí tá bom e deixa o like tá bom galera deixa o like aí só para me ajudar né e ativo o sininho da educação aí para me ajudar também né e me segue aí no meu perfil né me segue a perfeito né tivesse o sininho né o açúcar tá bom pavia aí né comparcirei né comparcirei Calma aí, deixa eu, calma aí, para se, ela quer vir a tua legada, estou aqui, abrir a porta aqui, né, só para me te mostrar, calma aí. Calma, 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 calma aqui, aqui nessa minha porta, então, deixa o like aí, só para me ajudar, né, ativo o sininho da edificação, né, e olha como o meu carro está, né, na minha viatura, então, deixa o like, né, ativo o sininho da edificação, e apoia aí, meu canal, né, apoia aí, né, só para me ajudar, meu canal, né, apoia aí, meu canal, né, e deixa o like aí, tá bom, e para vocês saberem sobre, sobre a vida real que eu vou fazer aqui no canal, né, deixa o like, tá bom, nesse canal, deixa o like, e compartilha aí, meu canal, né, compartilha aí, tá bom, e nós estamos chegando quase a um milhão, né, 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 então deixa o like aí, ativo o sininho da edificação, né, e nós estamos chegando quase a um milhão, né, quase a um milhão de inscritos, né, e compartilha aí, tá bom, eita, o capô está aberto aqui, capô está aberto, calma, deixa o capô, né, isso, pronto, é tipo uma rota aqui no jogo, né, que eu vou trazer para vocês, né, então deixa o like aí, né, para me ajudar, né, deixa o like, para me ajudar, se inscreve, tá bom, e compartilha, tá bom, e me segue no meu perfil, né, me segue no meu perfil, né, me segue no meu perfil de Tik Tok, né, que eu estou fazendo todos os dias, fiz aqui para vocês, tá bom, lá no Tik Tok também, né, quando eu saio aqui, tá lá no Tik Tok também, né, então deixa o like, tá bom, e compartilha aí no meu canal, compartilha ali, e se vocês gostarem da vitória que eu vou trazer para vocês, né, deixa muito like, tá bom, e compartilha aí no meu canal, né, compartilha ali, e se vocês gostarem da vitória real que eu vou trazer para vocês, né, deixar muito like né, ativa o sino da notificação ai no meu canal né, ativa ai, ativa a notificação aqui no meu carro né, e ó, não se esquece de apoiar meu canal, também seguir tudo eu nas redes sociais ai né, me segue ai no editais né, e me segue ai também no meu perfil do tiktok né, e o tiktok tá bom, e o meu instagram tá bom, pra vocês apoiarem meu vídeo ai, quando eu vi o vídeo arreglado por isso ou não né, deixa muito like ai né, pra me ajudar, então é só vou fazer uma partida aqui na cidade né, pra fazer uma partida né, deixa muito like, eu tô tranquilo né, eu tô curtindo né, porque não se esqueça ninguém pra me fazer partida né, nesse jogo, porque não tem ninguém pra me fazer partida né, vai, porque eu estou me conectando, porque não se esqueça de não fazer partida né, eu vou pegar aqui na verdade, porque vai não fazer a parte, então eu vou gravar aqui na parte, porque vai fazer uma parte da grande E se inscreve também, se inscreve aí e me apoiar o meu vídeo Se você quer contar com o vídeo da real de polícia ou não, deixa muito like, compartilha, 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 faz um milhão, faz um milhão de espírito, falta pouco, falta pouco, falta muito pouco, falta muito pouco, né? Eita, vídeo chato, que saiu, né? Não tô ajudando ninguém, né? É o vídeo que eu assisto, né? Tô aqui na favela, fiz uma patrulha, gente, deixa um like aí, né? Ative o sininho da educação e apoiar o meu vídeo, né? Se eu trago vida real de polícia ou não, né? Deixa um like aí, se eu trago vida real de polícia ou não, né? Tô muito like, né? Acho que a minha filha é quase um milhão, né? Quase um milhão de espírito, né? Já tá muito pouco, tá bom? Ainda um milhão de espírito, né? Com certeza que a minha filha é quase um milhão de espírito, né? e eu estou no trono ó final eu não digo o que você quer 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 O que é isso? Então deixa muito leque aí que gosta da pastura né, confira aí. Então muito leque que é bom. Vai ficar muito lindo. Quase um milhão de espirituais. Um milhão falta muito pouco né. Vai ficar muito legal. Olha aí. Vai ficar raios aqui mesmo. Vai ficar muito legal. 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 E nós estamos juntos, tá bom? E eu fui, nós estamos juntos, apai é meu vídeo, não esquece de apoiar meu vídeo, nós estamos juntos, fui.